Eu perdi o tempo. E agora, o tempo me desperdiça. William Shakespeare A família Silva passava por grande dificuldade financeira. Após tentarem placar o próprio negócio, estavam quase decretando falência. A loja de roupas que eles haviam montado estava dando uma enorme dor de cabeça por causa da falta de planejamento, metas e erros na estratégia de marketing. O pior de tudo era o fato de que haviam gastado toda a reserva familiar naquele negócio. Antônio, o filho mais velho, era a esperança daquela família. Ele havia completado 18 anos e estava passando por um processo seletivo numa empresa. Se ele conseguisse arrumar aquele emprego, seria já uma boa ajuda para pagar as contas básicas de casa, luz, água e internet. O único problema de Antônio era que ele tinha uma péssima mania de deixar as coisas para a última hora. Ele não tinha agenda e o costume de anotar suas atividades do dia a dia. E sem prazos definidos, ele sempre ficava enforcado nos seus compromissos. Como ele não seguia uma rotina diária, ficava com uma desordem nas metas, inclusive não conseguia perceber a ordem de prioridade das coisas. Era viciado em começar uma atividade nova e simplesmente deixá-la de lado, começando outra em sequência sem terminar. Sua vida era um emaranhado de coisas a fazer. Já fazia um tempo que ele não dormia bem, tinha dores de cabeça continuamente e o cansaço aumentava porque sua mente não tinha descanso com tantas janelas apertas sem fechar. Era chegado o dia tão importante da última entrevista. Ele mal tinha conseguido dormir de tamanha ansiedade. Como era muito cedo, resolveu retomar alguns pontos sobre a política da empresa. Quando se deu conta, já estava na hora de sair. Pegou o ônibus e depois o metrô. Chegando na empresa, fez a entrevista. Tinha se saído muito bem. Ao final, pediram que cada um entregasse um currículo, foto, as cópias dos documentos impressos junto com uma redação. O pânico se apoderou de Antônio. Ele havia esquecido no seu quarto, em cima da cama, a pasta com todos esses itens. Tentou conversar se podia mandar por e-mail ou fazer uma redação naquela hora, mas não aceitaram. Fazia parte dos critérios de avaliação, a pontualidade e a organização. Seu mundo parecia ter caído. Quando chegou em casa, contou para o seu pai que o olhou de soslaio e numa tristeza taciturna disse Sem problemas, meu filho. Naquele momento, Antônio pensou consigo Por que eu saboto a minha felicidade? O que foi que eu fiz? Olá, eu sou o Paulo Rafael e você está no Superleituras. Nesse vídeo, iremos tratar de duas lições sobre o tempo e, ao fim, uma frase do filósofo Sêneca que eu gosto muito que vai impactar a sua vida. O tempo pode ser o nosso amigo ou inimigo, a depender de como você o utiliza. Por isso, formulamos um curso para você que se identificou com o nosso personagem, o Antônio, mas será necessária muita coragem. Para saber, é só clicar no presente ao fim do vídeo ou ir no primeiro link do comentário da descrição. Nesse curso, já ajudamos mais de dois mil alunos a trilhar um caminho de excelência. O problema do Antônio nessa história que contamos não teve o final feliz e é a realidade que atinge milhões de pessoas. A preguiça, a procrastinação, falta de ordem e programação. Esses vícios parecem pequenos e inofensivos, mas nos tiram a energia e nos matam um pouco a cada dia. É preciso tomar consciência que eles são os nossos inimigos e precisamos decretar guerra contra eles, o que nos leva ao primeiro ensinamento. Você pode se atrasar, mas o tempo não. O tempo perdido nunca mais é achado novamente. Você já parou para pensar na importância do tempo? Esse elemento que faz parte de nossas vidas é basicamente o que rege todos os aspectos que vivemos. Estamos constantemente pensando nele, analisamos o passado, projetamos o futuro e lamentamos quando o perdemos. O tempo é um recurso não renovável. Não podemos ganhar mais tempo. A única coisa que podemos fazer é gastá-lo com sabedoria ou ignorância. O tempo determina quem você é. Tanto o que você faz, quanto o que você não faz no seu tempo, tem a mesma importância. Ou seja, o tempo que negligenciamos sem fazer nada do que precisamos, afeta o que somos. Precisamos de tempo para crescermos culturalmente, para ganhar dinheiro, para crescermos na nossa carreira e principalmente para a nossa família. Para cada um desses aspectos, precisamos de pequenas doses de tempo. No entanto, a falta de programação diária, semanal, mensal e anual furta sorrateiramente todo o nosso respiro de vida. Quando olhamos para um profissional bem-sucedido, logo pensamos no tempo que ele gastou para chegar ali. E não foi pouco. Como um médico, um professor com cultura imensa. E os profissionais mal-sucedidos. Enquanto os dedicados gastaram tempo para se aperfeiçoar, os mal-sucedidos gastaram tempo com coisas triviais. Portanto, a única diferença entre um e outro é como gastar o tempo. Se o teu problema é perda de tempo, você precisa de planejamento, propósito e perseverança. Colocar a filosofia na prática irá te ajudar nisso. Você já parou para analisar os seus planos, propósitos e sonhos? E como você pode alcançá-los? Como você está usando o seu tempo para chegar até eles? Segundo o ensinamento, muitas pessoas morrem aos 25 anos e não são enterradas até os 75. Todos nós já deixamos para o último minuto algo que deveríamos fazer dias antes ou até meses. O problema do Antônio não é uma exceção, é quase a regra. Parece que sempre esperamos um momento certo para começar uma tarefa. Afinal, o que faria você deixar o conforto do sofá para ir no parque começar o exercício físico? O que faria você parar de assistir vídeos bobos nas redes sociais para começar a estudar uma língua nova ou iniciar logo o seu trabalho da faculdade? Nada. Você sabe que, no fundo, está assaltando a si mesmo, causando tristeza e sempre se justificando para não fazer as suas obrigações. Você ainda não se deu conta que deixar o seu smartphone ao lado da mesa de estudos vai te prejudicar? Para depois, no fim, dizer não foi culpa minha. Com certeza não. Foi culpa do imprevisto da segunda-feira, que, aliás, é o dia de imprevisto e por isso você joga a sua dieta, o exercício físico para esse dia, porque é bem capaz de alguma coisa dar errado e você poder se justificar, ou melhor, mentir para si mesmo. Depois, na terça-feira, você não começa a dieta porque nada se inicia no meio da semana. Então, compra um sorvete para confortar a sua frustração consigo mesmo. Nossa, parece que esse vídeo foi feito para mim. O que eu preciso fazer? Bem, meu caro superleitor, o primeiro passo é reconhecer. Acredito que você já está percebendo. O segundo passo é a organização de uma agenda com horários, tarefas, ordens de prioridade. Sem essa previsão, a família Silva não teria entrado em falência e nem Antônio fracassado na entrevista de emprego. Nosso curso do Caos ao Cosmos ensina, de forma muito simples, esse passo a passo. É só clicar aqui, no card, e ir diretamente no primeiro link da descrição. É importante começar hoje a se organizar. Nada é tão pesado quanto deixar uma tarefa inacabada. O Antônio, nosso personagem, dormia mal por conta disso. Como tem sido o seu sono? Escreva nos comentários. Bem, se você não quer sabotar a sua felicidade, perdendo oportunidade atrás de oportunidade, e de fato viver até os 80, e não morrer aos 30 e ser enterrado só depois de 50 anos, preste atenção nessa última sentença de Sêneca. O tempo que temos não é curto, mas perdemos muito dele. Fazemos o que seja e a vida é suficientemente larga para se fazer coisas grandes e se empregarmos bem. Mas perdemos muito da vida em ócio e em deleites e não a ocupamos em louváveis exercícios. E quando chega o último momento dela, conhecemos que se passou muito rápido, sem que tenhamos percebido que caminhávamos. O certo é que a vida que temos não é breve. Fazemos com que assim seja e que não somos pobres e sim pródigos do tempo. Cuidado para não desperdiçar o tempo, porque depois ele vai te desperdiçar. Clique agora no seu presente e retire o seu brinde. Queremos te ajudar a ter uma vida refletida, como disse Sócrates, colocando a filosofia na prática. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe ao máximo e nos siga no Instagram. Até breve!